Sim rapaziada, o Manoelba tá no kawaii, então não perde tempo, baixa aqui no primeiro link na descrição e me segue lá, porque lá eu vou trazer muitos conteúdos bacanas, como PES, FIFA e outros games no geral, eu vou trazer também as mesmas informações que vocês veem aqui no canal, só que lá vocês viram em menos de um minuto, então vai lá e me segue, me manda o print lá no meu direct do Instagram, porque além de você ganhar dinheiro, eu vou pegar todos vocês e colocar o nosso grupo do WhatsApp, cara, então vai lá mano, vale muito a pena e segue lá. E falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu troco a vocês, o vídeo que nós falamos aqui sobre um assunto que surgiu como uma bomba no dia de ontem, que é sobre a Super Liga Europeia, né rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre a Liga, o que ela deve impactar dentro dos games de futebol, né galera, porque temos boas notícias, entre aspas, para a galera que curte o PES e péssimas notícias para a galera que curte o FIFA, né cara, e vocês vão entender melhor no vídeo de hoje, tô lembrando, se puderem deixar o seu like aqui abaixo, já desde o começo do vídeo também se inscrever aqui no canal para não perder mais nada do que eu tenho para trazer para você nos próximos vídeos, vai ajudar pra caramba, fechou? E sem perder tempo, galera, bora para o vídeo. Bom rapaziada, a princípio eu vi essa informação no Instagram do Futebol de Chinelo, que é uma excelente página no Instagram, mas logo após isso, muitos meios de comunicação, muitos sites de informação começaram a postar, republicar essas informações, e mano, eu achei uma necessidade de trazer aqui para vocês, a princípio, vamos entender só a teoria de como funciona, teoricamente, como funcionará essa Superliga Europeia, né galera, que irá conter 16 equipes, 16 equipes grandes com 4 convidados, 4 equipes que podem ser rebaixadas ou promovidas divisão após divisão, e vai funcionar como uma liga, né galera, uma liga de pontos corridos com as principais equipes da Europa, né galera, eu diria para vocês que temos Barcelona, Real Madrid, Manchester United, também temos Tottenham no Arsenal, só não tem mesmo o Bayern, pelo que eu vi, o PSG e o Porto, essas equipes, né galera, mas de resto eu acho que tem todas as equipes principais, protagonistas do futebol mundial, né rapaziada, como a Juventus, a Inter de Milão, o Milan, então será basicamente uma liga mundial, né rapaziada, como já funciona, a liga italiana, a liga da Espanha, só que é uma liga com todas essas equipes, né galera, e ela é dirigida até então, presidente desse projeto, é o Florentino Pérez, que também é presidente do Real Madrid, né galera, e isso, mano, já surgiu como um burburinho, já causou uma grande treta, porque tanto a UEFA, quanto a FIFA, quanto as entidades, como a Federação Alemã, a Federação Espanhola, a Federação Italiana, todas elas se mostraram contra a realização desse campeonato, só que todas as equipes que nelas estão envolvidas se mostraram a favor, porque, acredite se quiser, só de participar desse torneio, a equipe sim receberá 425 milhões de reais, cara, só por participar, tá ligado, não precisa nem ganhar nem nada, não, só por participar vai ganhar toda essa fortuna, e por incrível que pareça, muitas coisas estão acontecendo, né galera, para com que esse torneio não se realize, e pelo que eu vi, a maioria das pessoas, não só das cúpulas de futebol, mas também das pessoas que são fãs, que gostam do esporte, se mostraram também contra a realização desse campeonato, porque como eu falei para vocês, é uma tentativa de, entre aspas, boicotar a UEFA Champions League, né rapaziada, e criarem uma liga só deles lá, né rapaziada, que, vamos dizer que, entre aspas, os mais poderosos do futebol comandariam, e ficariam com todos os recursos, todos os retornos, todos os créditos, né galera, Então eles estão causando uma grande treta, e a FIFA, assim, está ameaçando, a FIFA já, logo de cara, logo quando essa especulação começou a vir à tona, já deixou claro que esse torneio não vai contabilizar em títulos oficiais da FIFA, nem da UEFA, então será um torneio, vamos dizer que deles lá só, né rapaziada, e logo eles falaram, sim, que as equipes que colaborarem com a realização desse torneio serão excluídas dos torneios da FIFA, e também dos torneios da UEFA, né véi, como a UEFA Champions League, e até os jogadores que jogarem esse campeonato, também não poderão ser escalados para a Copa 2022, e logo após isso, o próprio Florentino Pérez também falou, que caso isso aconteça, eles vão criar a própria Copa do Mundo deles, né cara, então mano, está virando uma bagunça isso, né cara, eles estão querendo acabar com o futebol, né véi, então infelizmente isso está prestes a acontecer, mas a pergunta que eu tenho recebido muito, de ontem para hoje, mas bom mano, como isso deve impactar dentro dos games de futebol, né galera, porque os games de futebol, o próprio nome já fala, é um game, é um simulador de futebol, então tudo que acontece na vida real tem clara, claro impacto dentro também dos jogos de futebol, e logo hoje, pela manhã, essa é uma informação que não é muito boa não, não é muito interessante, não é muito legal não, né galera, o que acontece, como eu falei para vocês, a própria FIFA está ameaçando sim excluir os jogadores que jogarem esse campeonato, de poder disputar a Copa do Mundo do Qatar de 2022, e de todos os seus torneios, né galera, é claro que também o jogo, o game FIFA também não poderia ficar de fora, hoje está uma informação falando que os jogadores que jogarem esse campeonato serão retirados do game, né galera, então os jogadores que jogarem essa Superliga Europeia, pode sim ser retirado do jogo já na próxima versão, já no FIFA 22, caso esse torneio, é claro, vá adiante, ele seja realizado, obviamente. Eu não preciso nem falar para vocês o quanto isso seria péssimo, porque imagine ter um game de futebol sem o Real Madrid, sem o Barcelona, sem a Inter de Milão, sem o Milan, sem a Juventus, cara, não sobraria ninguém ali para jogarem, né rapaziada, só o PSG, o Bayern de Munique e olha ele lá, né galera. Então mano, isso é péssimo, e péssimo demais para todos os jogadores, não só de FIFA, mas também de PES, porque é muito ruim não termos esse tipo de jogadores presentes, mas até então isso é quanto ao FIFA, tá rapaziada. Quanto ao PES, nós tivemos falando se os jogadores seriam retirados, muito pelo contrário, enquanto no FIFA os jogadores podem ser retirados já na próxima versão, caso esse torneio realmente veja acontecer, no PES não, no PES jogadores, além de permanecerem presentes no jogo, é capaz sim da Konami também tentar o licenciamento desse campeonato, né rapaziada, porque como vocês sabem, a Konami não é uma empresa que tem relação direta com a FIFA, eles têm um bom relacionamento com a UEFA, mas também não tem nada que vai implicar em nada, né rapaziada. Então sim, eles poderiam tentar o licenciamento desse campeonato, já que temos as equipes licenciadas, como a Juventus, o Barcelona, com fases também licenciadas. O que implicaria também é que algumas equipes que irão participar do torneio são genéricas, como é o caso da Inter de Milão e do Milan, por exemplo. Então seria mais interessante para a Konami tentar o licenciamento, se assim como a Libertadores, esse campeonato também permitisse com que as equipes viessem licenciadas dentro do game, né galera. Então aí sim seria interessante. Mas é claro, quando se pergunta a minha opinião sobre a realização desse campeonato, desse torneio, eu sou contra também, né galera, porque vemos campeonatos ameaçados só por conta de dinheiro, né rapaziada. Campeonatos que há muitos anos, dezenas de anos atrás, contam com muita história, como é a Copa do Mundo, como a Champions League é ameaçados. As equipes querem faturar, né galera. E eles estão vendo esse torneio como uma excelente oportunidade de fazerem isso, né rapaziada. Já que, como vocês sabem, quem joga a Champions League, quem joga a Copa do Mundo, a sua fatura é realmente quem vai bem no campeonato, né galera. Se você for eliminado da primeira fase, você não fatura a mesma quantia de dinheiro do que quem chega às quartas de final, por exemplo. E esse torneio não, está mostrando uma excelente oportunidade para só se você participar, você já ganha um dinheiro absurdo, né cara. Então isso realmente, eu diria para vocês que o dinheiro aos poucos está acabando com o futebol, né galera. Está sim acabando com o futebol que nós tanto amamos, né rapaziada. Mas vemos situações completamente opostas entre esportes e Konami. Enquanto o jogo do FIFA se mostra ameaçado, né rapaziada. O jogo da Konami é muito pelo contrário. Pode sim garantir o licenciamento desse torneio. Qual a sua opinião sobre isso? Você concorda com a realização do torneio? Você gostaria de ver o jogo presente, o torneio presente no jogo da Konami no PES? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo, fechou? Bom rapaziada, o vídeo de hoje foi basicamente esse. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, se puder deixar o seu gostei aqui abaixo, também se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo, vai ajudar pra caramba. Até a próxima e... Falou! Tchau, 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 tchau.